Salve galera, mais um vídeo de Black Clover Mobile aqui no canal. No vídeo de hoje vou estar mostrando aqui pra vocês que eu consegui juntar 300 tiros aqui na minha conta. Eles devem estar pensando, meu, o que você está fazendo? Você virou banco aí pra estar juntando tanta grana aí e não está gastando? Está doido? Vários banners aí porque não está tirando, vai atirar no próximo banner? Então nesse vídeo aqui vou estar falando qual que é a minha estratégia. A estratégia é que eu vou seguir pra minha conta, tá? Não sou um casher, não vou ser aquele cara que gasta, posso comprar um pacote ou outro, mas não vou ser aquele cara que vai gastar muita grana. Então tenho que economizar meus recursos aqui, como todo jogador aí é free to play. O começo de gacha, a galera dá muito recurso, mas depois a gente sabe, né? Quem joga gacha sabe que fica muito escasso, vem poucos recursos. E se você ali não trabalhar muito bem a administração dos seus recursos, você vai ficar talvez ali sem conseguir atirar num banner importante, sem pegar um personagem importante lá na frente, beleza? Então antes de fato começar esse vídeozão, não esqueça de estar deixando aquele seu likezão, se inscrevendo no canal que ajuda demais. Também não deixe de estar me seguindo nas demais redes sociais que eu sempre deixo na descrição do vídeo. Então simbora galera, que vocês podem ver que eu cheguei a mais de 20 mil cristais negros aqui na minha conta, tá? Isso já é muito, muito bom, mas não só isso, tipo no meu inventário aqui, ó. Cara, eu tô com mais de 100 tickets de invocação e, como eu falei, mais de 300, consigo chegar a ter 300 tickets de invocação se eu trocar meus cristais negros por tickets de summon aqui. E, pô, por que você não tá atirando no banner atual? Você vai atirar nesse próximo banner que chega amanhã, no caso, né? Que tá até aqui nos anúncios, ó. Não sei se todo mundo tá ciente, eu vou passar aqui de forma rápida, né? A partir ali do dia 9, né? Tô postando esse vídeo aqui no dia 8, né? A partir do dia 9 às 4 horas aqui do servidor, a gente já vai ter o banner duplo do Lich e do Raya, da Fanny e do Veto, tá? Então, é... Vão chegar esses 4 personagens. E não, galera, atirei o mínimo possível nos banners é aqui que estão disponíveis no momento. E esses 4 novos personagens que vão chegar amanhã, eu também vou esquipar, tá? E por quê? Por que que eu vou tá esquipando eles, tá? Vou trazer aqui... Vou abrir aqui a estratégia que eu vou trazer pra minha conta. Já passei pela tier list de Black Clover várias vezes em outros vídeos com vocês, mas vou passar aqui de novo, tá? Então, galera, puxando aqui, ó. Temos a tier list do Black Clover. Aqui, já olhando, né, a versão asiática, onde tem todos os personagens lançados que estão se destacando lá. Então, você pode ver aqui, ó. No tier God, né, a gente tem a Noelle. Tanto no tier God do PvE quanto do PvP. Então, a Noelle é considerada a... Essa Noelle de praia aqui, né, Swim Switch, que ainda não tem no global. Essa Noelle é considerada uma das melhores personagens ali do jogo, né, do jogo atualizado. Olhando a versão asiática, tem todos os personagens. Ela se destaca como a melhor personagem ali do PvE e do PvP. E, galera, essa Noelle aqui, ela vai estar chegando no dia 19 de dezembro. Então, parece que está longe, mas não está. Do dia 9 para o 19 são 10 dias. Então, a partir do próximo banner aí, que vai estar saindo aí dos magos ali do Olho do Sol da Meia-Noite, a gente vai ter 10 dias para o banner da Noelle. Então, se você atira todos os seus recursos no banner que sai amanhã, em 10 dias você não vai conseguir farmar recursos para estar atirando no banner da Noelle. Óbvio que eles vão trazer eventos. Você vai conseguir dar um outro tiro, mas você vai contar com o fator sorte. Quando eu falo atirar no banner, é, tipo, realmente atirar, tipo, fazer a pool de 200 dele, né. Então, no banner, para você ter 100% de chance de pegar um personagem, você tem que ter pelo menos 200 tiros ali para atirar do personagem. E também, personagens que você sabe dessa força aqui, que, cara, mesmo lançando mais personagens, eles ainda vão ser o personagem mais forte do jogo. Vale muito a pena você estar investindo 200 tickets neles, pegando mais cópias deles. Porque ele não vai ficar defasado, é um personagem que, por muito tempo, vai ser o seu melhor personagem em PvE e no PvP, que é assim que a Noelle se destaca. Então, o meu plano é dar 200 tiros ali no banner da Noelle, tá. E aí, é seguir a mesma lógica com o Julius, o Rei Mago. Julius, você vê aqui que ele está no Tier God do PvE, né. E ele está no Tier God do PvP. E ele é outro personagem que, com certeza, não vai demorar tanto para chegar aqui no nosso servidor, tá, galera. Então, a minha ideia é ter 200 tickets para a Noelle, 200 tickets para o Julius e ainda estou olhando mais para frente também, tá. Já foi anunciado ali na versão coreana ali, JP, o Black Asta, tá. Então, aqui, ó, estou no fórum, que aqui eu estou... Eu traduzi, tá, galera. Botei o Google para traduzir, mas isso aqui é um fórum coreano, tá. Então, agora, aqui no dia 14 de dezembro, libera aqui a invocação do Black Asta para eles, tá. E, cara, o Black Asta está com... Mano, é o Black Asta, né. É o principal do anime. É, obviamente, que vão fazer esse personagem quebrado. Ainda não saiu aqui um... O leque de habilidades dele aqui. Em que tier ele vai estar... Não saiu no jogo, então não está numa tier list ainda. Mas eu quero ter o Black Asta e eu tenho certeza que vão fazer ele de uma forma ali quebrada. Que ele vai estar no Tier God do jogo. Então, eu já estou me preparando para ter recursos para ter esses três personagens. Noelle, Julius e o Black Asta. E não ter só uma cópia deles. Tentar ter o máximo de cópias possíveis ali, né. Dando 200 tiros. Acredito que dê ali para ter mais cópias. Ter uma sorte maior ali e ter mais cópias deles. E aí, de quebra, pô, você vai pegando, né, nesses banners. Você acaba não pegando só esse personagem. Você acaba pegando outros SSRs que vão compondo sua conta, né. E essa aqui é a estratégia que eu trouxe para a minha conta, tá, galera. Eu sei, putz, eu estou prejudicado aqui um pouco no começo. Estou conseguindo farmar equipamento LR. Mas não com tanta facilidade igual alguém que atirou pra caramba ali. Fechou um time azul, lindão, todo pado. E, tipo, não tem certo ou errado, né. Putz, eu estou atirendo esse banner. Fui burro, sou errado. Não, não tem certo ou errado no jogo aqui. Cara, cada um faz o que acha que é melhor, o que vai se divertir mais. Putz, acho que se eu tirar o LIT aqui, vou ficar felizão em jogar com o LIT. Então, atire e já era. Não tem certo ou errado. Mas eu, essa é o jeito que eu vou seguir pra minha conta, né. Já tenho experiência em outros gachas. E é assim que gacha funciona. Você não consegue, não sei que você gaste muita grana, você não consegue ter recursos pra todos os banners, né. Joguei ali o 7DS por muitos anos, né. O 7DS Grand Cross, que é concorrente desse jogo aqui, aliás. Você, pô, skipava 3, 4 personagens pra depois chegar um banner e eu pegar aquele personagem. E também outra coisa que eu esqueci de citar, putz, ah, você tá aguardando pra Noelle, beleza. Já falei a data aqui, ela tá próxima mesmo. Mas, pô, quando que vai lançar o Rei Július, o Rei Mago, né, o Július, vai demorar muito. O Black Asta nem chegou no Coreia, vai demorar muito. Galera, eu acho que não, tá. Acho que o jogo vai estar numa pegada. Eles estão até dando muito recurso, porque eles estão numa pegada muito de ruxar. Eu acho que eles vão querer juntar os servidores o mais rápido possível. Tipo, o servidor global e asiático estarem no mesmo patamar e eles terem que lançar apenas uma atualização pro servidor geral, né. Os dois jogos vão estar no mesmo patamar. Então, você pode esperar que, cara, chuva de personagem. Igual tá aqui hoje. A gente, pô, o jogo começou faz pouquíssimo tempo, né. A gente tá aqui com lojas aqui com banners ativos há cinco dias de sair. E amanhã já chega quatro novos personagens. Então, nem saiu banner e já tá entrando outros banners. E banners chegando não com um personagem. Dois banners duplos, quatro personagens já no jogo. E pra daqui a dez dias anunciada a Noelle. Então, pode esperar muito o rush. Mas, bom, era isso, galera. Mostrar aqui um pouquinho, né. Como é que tá meu progresso aqui no jogo. Então, também não deixe de estar inscrito. Porque no dia que vir a Noelle aí, você pode esperar um summon gigantesco aqui da minha conta. Um vídeo com summon bem da hora. E também muita gameplay aqui com ela, tá. Mas, enquanto ela não chega também, vou estar trazendo vídeos aqui de algumas dicas. O que fazer, o que não fazer. E vamos se ajudando, beleza. É isso. Até o próximo vídeo aí. É nóis.